Chega, Balão! Faz não sei quantas luas que você vem me enrolando. Me diz, nem filha nenhuma. Você matou nosso bebezinho naquela noite, não foi? Não sei, Tio. Confessa que você inventou tudo isso pra me usar, me manipular. O que você está falando? Agora as coisas vão mudar. Pode ter certeza disso. Eu não vou mais procurar minha filha. Existe alguma razão especial pra essa mudança? Estou convencida de que Balão mentiu. O que você está dizendo? Assim que eu cheguei a Moab, Balão me usou pra tramar contra o rei. Ele é um traidor do reino de Moab e precisa ser punido. Os Dez Mandamentos